Passo a falar ao deputado Fernando Marrone. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham. Desde que o Brasil sofreu com o apagão, com a falta de energia elétrica, que a população brasileira, as empresas, todos vivemos períodos de incertezas com relação ao suprimento de energia elétrica no nosso país. No final do ano passado, no início desse ano, muito se falou aqui na tribuna da Câmara de que o apagão era iminente, de que ia faltar energia, que a seca iria desnudar a falta de planejamento do país com relação à energia elétrica. Pois bem, hoje foi anunciado que 2.513 megawatts entraram em operação e estão operando no Sistema Integrado Nacional. Isso significa que 40% da energia nova projetada para o ano de 2015, para concluir, Sr. Presidente, que são 6.500 megawatts, ou seja, 40% da energia nova em 2015 já está disponível à população brasileira. E mais, o Operador Nacional do Sistema anuncia que nós temos 8.250 megawatts médios de sobra. Portanto, que o povo brasileiro, que os empresários, que aqueles que querem investir no nosso país possam ter a tranquilidade porque a energia está garantida com sobra e vão entrar novos 6.500 megawatts em operação no ano de 2014. Isso é fruto de uma política de planejamento dos leilões sucessivos e da garantia de energia firme para o nosso país que está em curso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.